A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, Igor! Boa noite, Igor! Minha aflição de novo! Meu Deus! Como emocioná-los e com o que trabalhar? Tenho tão poucas aulas E a vantagem era te mostrar a teoria da atividade, né? Essas coisas bonitas que tem na física é um paradoxo dos gêmeos Mas não temos, temos que botar o pé no chão e fazer a coisa mais prática, mais óbvia Vocês tem trabalhado a lista do ENEM? O professor de Física o Polaco? Vocês se encontraram com o Polaco recentemente? Não? Eu lembro que na última vez que a gente se encontrou eu fiz a questão 63 a 64 foi a única mais elaborada que eu fiz a 65 que eu fiz a 60 e 7 eu fiz a 68 acho que é a última, né? Então assim, por mais que eu esteja empolgado e quisesse te contar um monte de coisa bizarra e fazer sair da sala assim meio atordoado sem acreditar na capacidade que o ser humano tem de entender a natureza eu tenho que ser pé no chão eu tenho que respirar fundo ter calma e tentar ser bem prático A questão 69 foi discutida? Ainda não? Então tu vê, o ENEM como a gente já discutiu ele é um concurso bem atípico o ENEM não tem exigido coisas muito técnicas na Física é mais conhecimento geral matemática básica, ser um bom leitor por isso eu acho que o mais prudente é a gente trocar o barco normalmente e fazer as questões que vocês parecidas são aquelas que vocês vão encontrar no ENEM embora eu tenha uma vontade grande de contar outras coisas infelizmente a gente vai ter que ser técnico então vamos discutir para aquecer esta bela noite para aprender Física a questão cerebral Falando o seguinte Vocês souberam que na Inglaterra foi proibido o uso de celular na sala de aula? E tu sabe que aumentou em 14% a nota da galera foda né galera 14% aqui é proibido também, é verdade eu to fazendo esse comentário porque na verdade as vezes não se toca do quão complicado é esse dispositivo mágico uma espécie de deus que tem na nossa mão pode ter o conhecimento do mundo aqui né, não sei se tu sabe bota no youtube qualquer porcaria tem uma video aula lá do MIT da melhor faculdade de engenharia do mundo de graça na internet não peraí, não entendi pessoal mas querendo dizer que eu posso assistir as melhores aulas de engenharia do mundo de graça na internet sim? ou seja né, a diferença entre o ser o cara mais foda do mundo numa área ou ser um cara qualquer que ganha mil e poucos reais por mês depende só de ti principalmente se tem uma merda dessa na tua mão o problema é que a maior parte de nós passa aqui né olha essa cara que que é da mão esse aqui é o problema não te esqueça, tu não vai poder culpar ninguém se der merda na tua vida vai ter que olhar pro espelho e falar fui eu o culpado ainda mais com esse negócio na tua mão fiquem ligados meus queridos a vida é coisa séria sessenta e nove sessenta e nove sessenta e nove dá pra óbvio no livro bonito hein óbvio gostoso esse é assim foi uma piadinha sexual para medir para medir o tempo de reação de uma pessoa pode-se realizar a seguinte experiência um mantenha uma régua com cerca de trinta centímetros suspensa verticalmente segurando-a pela extremidade superior de modo que o zero da régua esteja situado na parte inferior pega-se uma régua segura ela na mão a pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximo ao zero da régua sem tocá-la tá segurando a régua aqui né o teu colega que quer testar o tempo de reação dele vai botar a mãozinha dele no zero mas não vai encostar ele depois diz sem aviso breve solte a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la a outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua isto é a distância entre ela a distância que ela percorreu durante a queda bem óbvio né segura uma régua o teu amigo vai testar o tempo de reação dele bota o dedinho embaixo tu solta a régua sem ele afisar ele fica olhando atentamente na hora que ele sente a régua caindo ele tenta segurar a régua a régua vai descer um pouco antes dele segurar e aí a gente vai poder ter uma ideia do tempo de reação dele quanto menos a régua descer mais rápido foi a reação do colega além de inato isso né tem gente que nasce mais rápido nos reflexos tem gente que nasce menos rápido existem alguns exercícios para melhorar esse reflexo mas nunca vai chegar além de um limite técnico né por exemplo um afiador um piloto de automóvel ele tem que ter um puta de um reflexo para poder ser um bom piloto as pessoas normais algumas tem bom reflexo outras não pode testar é o que a questão sugere o quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação uma pessoa a régua andou uns 30 centímetros e o tempo de reação dela foi 24 segundos a outra pessoa fez a régua quanto é que está aí? está enxergando o teu aí? é eu acho que é tipo 15 15 centímetros né 0,15 metros e o tempo de reação dela 0,17 segundos claro que reagiu mais rapidamente a régua caiu menos 10 centímetros o tempo de reação foi 0,14 segundos a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação porque a... olha o que ele disse aumentou em 50% a distância que a régua andou né? 50% de 14 seria 7 teria que ter ido para 21 foi para menos de 21 né? então ele está me dizendo que a distância que a régua andou andou mais do que o tempo cresceu de 10 para 30 triplicou né? se fosse triplicar teria que ter ido para 0,42 e foi só para 0,24 entenderam o que ele está afirmando? ele está afirmando que a distância que a régua andou cresceu mais do que o tempo de reação por quê? ele quer a explicação para isso letra A a energia mecânica a energia mecânica da régua aumenta o quê? o quê? o quê a faz cair mais rápido vocês sabem o que é energia mecânica? então tu fez o cara não sabe o que é energia mecânica e o cara já fica meio perdido nesse item claro que ele poderia passar para o próximo e tentar achar a resposta mas eu tenho que pelo menos te contar o que é energia mecânica na mecânica a gente trabalha com 3 tipos de energia a energia da velocidade chamada de energia cinética ah, cinética o colega sabe tem uma outra energia que é chamada de energia potencial gravitacional mais conhecida como energia da altura MGH tu aceita que um objeto que está em uma altura maior tem mais energia do que um objeto que está em uma altura menor? vou te provar vou soltar a cadeira de pouca altura a cadeira a cadeira para não estragar as coisas deu barulhinho, né? mostra que a energia da queda se transformou em energia sonora em parte agora eu vou soltar a cadeira de uma altura maior mais barulho, né? mostrando que tinha mais energia acumulada tudo bem para vocês? beleza show de bola energia potencial gravitacional ao nome dela e tem uma outra energia chamada de energia potencial elástica é energia que se acumula em uma mola por exemplo quando tu deforma a mola M é M é M é que legal, não precisamos mais nem falar mas tem uma conexão entre nós cuidado aceleração da gravidade não é gravidade em si, né? altura em inglês, né? inglesa, altura começa com H começa para inglês ver que é escolha o pessoal chama de nígeri hoje essa fórmula o K é a constante elástica da mola o X é a deformação que a mola sofreu essas são as três energias famosas da mecânica a gente chama de energia mecânica a soma dessas energias isso é que é a energia mecânica a soma da energia cinética potencial gravitacional e potencial elástica e aí galerinha quando a régua está caindo a energia mecânica dela aumenta e é isso que a faz cair mais rápido? quando o objeto está caindo a velocidade ele aumenta ou diminui? aumenta se a velocidade aumenta a energia cinética aumenta lembra vocês? mas o que acontece com a altura? e se a altura diminui a energia potencial gravitacional? diminui tem alguma mola envolvida na queda do objeto? não então esquece a energia potencial elástica na queda do objeto toda a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética ou seja se diminui em 10 joules a energia potencial gravitacional a energia cinética aumenta em 10 joules portanto durante a queda livre do objeto desprezando a resistência do ar a energia mecânica se mantém constante então a letra A é um absurdo porque ele disse que a energia mecânica aumenta e por isso que a régua é mais rápida a letra A está fora da casinha e eu aproveitei esse item A para te revisar alguns conceitos básicos de física aí olha uma aula normal eu deduzo cada uma dessas fórmulas eu mostro porque a energia cinética é nível quadrado sobre 2 eu provo porque a energia potencial adicional é MGH eu demonstro porque a energia potencial alástica é caixa de ao quadrado sobre 2 mas obviamente a nossa curta aula eu não vou ter tempo de fazer isso até porque acabaria a aula ao fazer essas deduções mas lá no meu canal tu sabe né que pode estudar com mais calma por lá ou não só no meu canal como na internet de maneira geral tem os melhores pessoas do Brasil dando aula de graça o pessoal nos evadiu certo? e tudo está aqui de noite nas outras noites tu pode ir para a internet estudar sem problema letra B resistência do ar aumenta o que faz a régua cair com menor velocidade quanto mais rápido um sujeito cai mais forte o vento bate nele e aí a velocidade começa a aumentar mais lentamente um paraquetista quando ele imagina pular de paraquetes eu fiz um tesão não fiz isso mas vou fazer antes de morrer sem dúvida o paraquetista quando ele sai do avião ele começa a cair com a aceleração da gravidade só que a medida que o vento começa a bater nele cada vez mais forte a aceleração dele vai diminuindo diminuindo chega uma hora que a velocidade dele para de aumentar lá pelos 300 km por hora a velocidade do paraquetista se mantém constante mostrando que a força de resistência do ar acaba se igualando ao peso dele e aí depois lá dos 300 e poucos por hora ele passa a cair com a mesma velocidade até porque senão depois de um certo tempo de queda ele estaria tão rápido que o atrito dele com o ar fritaria ele no ar então é por isso que dá de plano paraquedas porque a resistência do ar faz com que a sua velocidade pare de crescer a partir de um certo momento por isso que existe caso o cara caiu de 3 km de altura bateu no chão e não morreu é, o paraquedas não abriu o cara caiu no chão de um jeito muito especial fraturou os membros menos importantes gastando energia na queda e conseguiu sobreviver tem casos bizarros dessa situação então tu vê, o fato de a resistência do ar aumentar é uma verdade mas isso não faz a régua andar mais, pelo contrário isso faz a régua andar menos então a letra B embora seja verdadeira no ponto de vista físico ela não explica o que a gente quer explicar legal letra C a aceleração de queda da régua faria o que provoca o movimento acelerado ou não? quando eu desprezo a resistência do ar a aceleração da queda é a própria aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente a aceleração durante a queda não varia é praticamente constante considerando a resistência do ar a aceleração acaba diminuindo como eu acabei de citar com o paraquedista o que faria com que o objeto deslocasse menos com o passar do tempo e não mais então não explica a letra C não explica falso já temos 50% de chance de acertar força peso da régua tem valor constante o que gera um movimento acelerado é a força peso é M vezes G né? a força peso da régua é um valor constante o peso gera aceleração e o que que é ter aceleração? é estar com a velocidade cada vez maior isso quer dizer que no primeiro segundo de queda o cara anda menos do que durante o segundo segundo de queda durante o primeiro segundo de queda eu saio de zero e chego a 10 metros por segundo então eu só caio 5 metros durante o segundo segundo de queda eu saio de 10 metros por segundo e já estou a 20 metros por segundo durante o segundo segundo de queda eu já andei 15 metros no primeiro segundo de queda 5 metros no segundo segundo de queda 15 metros então de fato um corpo que cai está cada vez mais rápido e por estar cada vez mais rápido cada vez se virando uma distância maior com o passar do tempo olha eu achei razoável esse item D eu achei razoável mas na humildade eu tenho que ler o item E e discutir contigo também item E velocidade da régua constante ele está me dizendo que o objeto quando cai cai com a velocidade constante ou seja uma pedra cai na tua cabeça não importa se é de 1 metro ou de 1.000 metros ela cai igual na tua cabeça com a mesma velocidade todo mundo sabe que quanto maior a altura de queda maior a paulada que o objeto vai dar em tira ou seja dizer que a velocidade da régua constante é um absurdo então confirmamos que a letra D era mais razoável apesar dessa ser uma das questões básicas se o cara não tem noção de física ele pode patinar nessa questão uma questão fácil mas perigosinha olha essa questão 70 meu querido questão 70 partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória chamado de movimento browniano causado pelos choques das partículas que compõem o fluido ou isso aqui eu lembro que eu não não escutei o início médio de movimento browniano movimento browniano só para ter uma noção tu acredita que agora a galera do fundão já está respirando os perdigotos que saíram da minha boca no começo da aula cara se tu filmar o vapor de água e as gotículas de babas saindo da minha boca enquanto eu falo não só porque sou eu podia ser o temístico também não tem problema sai mais? sai mais? é possível? então olha só essas gotículas elas simplesmente não saem da boca e caem na galera da frente não essas gotículas elas ficam flutuando e vão se chocando com as moléculas de água e vão se espalhando então tem vapor saindo do meu corpo que já está lá no final e a galera está tragando essa coisa que saiu do meu corpo olha que nojento que é estar em conjunto num lugar fechado com esse fica tranquilo pense no conhecimento que está em conjunto olha só a partícula de baba que sai da minha boca ela não sai em linha reta até uma vítima e ela é tragada pelo nariz da vítima não ela sai se chocando e se movimentando aleatoriamente ela vai para a esquerda ela vai para a direita ela volta um pouquinho e depois ela vai de novo esse movimento é um movimento muito importante na física e esse movimento aleatório das partículas é chamado de movimento browniano então tu veja aprendemos algo novo só no começo do enunciado a ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre o eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor olha que legal o cara queria fazer uma hélice bem pequenininha e aí vem uma partícula bate para um lado vem uma partícula bate para o outro e faz a hélice girar ou para um lado ou para o outro já que o movimento é aleatório como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação o cientista concebeu o segundo elemento um dente de engrenagem assimétrica tu vê ali a engrenagem tem uma palhetinha que só deixa a engrenagem girar para um lado e não deixa ela girar para o outro assim em escala muito pequena este tipo de motor poderia executar trabalho por exemplo puxando um pequeno peso para cima o esquema que já foi testado ai não acredito os caras já fizeram motores em miniatura assim e funcionou oh que incrível é mostrado a seguir então tu vê né ele fez uma engrenagem com trava aqui para que o motor gire só no sentido tem uma travinha ali né não deixando ele girar tem um eixo aqui aqui estão conectadas as palhetinhas que vão receber o choque das partículas em movimento browniano e aqui eu amarro uma cordinha e consigo herder o objeto quando as partículas aleatoriamente começam a se chocar aqui quando a partícula se choca assim gira o sistema para lá e erga o pezinho quando a partícula se choca no sentido oposto já que o movimento é aleatório ai essa trava não deixa o motor girar no sentido oposto é isso que o enunciado nos traduziu vamos ver qual é a pergunta a explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava é ele quer saber por que que o babaca inventou aquela trava ali por que que ele colocou aquela bosta naquela trava ali por que? vamos ver letra o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente se não tiver a trava né esse pezinho puxa e o motor começa a desenrolar o pezinho cai e vem de subir né não é um absurdo não é um absurdo mas não tem a ver com o enunciado né não falou nada que tinha a ver com o enunciado letra B a seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem será que dá para controlar a velocidade desse motor com aquele dente ali? o dente só deixa girar para um lado e não deixa girar para o outro não é um seletor de velocidade não dá para olhar eu quero 10 km por hora não viu o sentido desse item mesmo letra C o controle do sentido da velocidade tangencial permitindo inclusive uma fácil leitura da sua velocidade olha para o desenho meu querido dá para ler a velocidade daquela catraca idiota com uma engrenagem com uma trava ali? leia a velocidade eu estou vendo letra D a determinação do movimento devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio ele falou que o movimento browniano as partículas ficam para um lado e para o outro né aleatoriamente certo? então quer dizer que a partícula pode bater para um lado e fazer o motor girar para um lado mas a partícula aleatoriamente pode bater no sentido oposto e fazer o motor girar para o outro lado era o que o enunciado falava não era o movimento browniano? porra isso faz toda a conexão com o enunciado isso aqui me parece muito vergonzível por humildade por humildade vamos analisar o item N a escolha do ângulo a ser girado sendo possível inclusive meti-lo pelo número de dentes na engrenagem com o movimento aleatório ora a partícula bate e gira ora ela bate e não gira eu não vou poder selecionar a gira a tantos graus não a letra A fazia sentido prático mas não tinha nada a ver com o enunciado se esse motor funciona pelo movimento browniano que é aleatório eu tenho que botar uma trava para que gire só no sentido e não gire no outro essa explicação o item D é o mais lógico e que faz sentido olha como o Enem é argiloso se o cara não está ligado ao enunciado ele vai item A na boa ele pensa ai realmente se não tiver trava o motor gira para o outro lado então tu vê que perigo tu tem que estar ligado ao enunciado eu não estou te dizendo que tu deve ler todos os enunciados do elenco do Enem na minha matéria pelo contrário eu devo te confessar que eu sempre me desafiei então eu sempre duvidei de mim mesmo quando eu estava lá 5, 6, 7 anos dando aula eu comecei a me questionar se é que sou bom mesmo fazia anos que eu não fazia o vestibular eu não tinha a fazer o vestibular porque se um professor de física e matemática não gabaritar física e matemática na minha senhora ele não merda e eu comecei a me cobrar isso comecei a fazer vestibular todo ano e eu comecei a perceber que o vestibular me desgastava ao extremo eu tinha que usar tudo de mim para poder fechar a prova de física e matemática eu não fazia só física e matemática eu fazia português, fazia biologia, fazia geografia para simular um aluno quando eu comecei a fazer os simulados do meu colégio para o Enem eu fiquei apavorado eu controlava o meu tempo e percebeu caralho, eu não vou conseguir terminar essa prova como assim? eu sou professor de física e matemática eu tenho que gabaritar essa merda eu comecei a perceber que eu só conseguia finalizar os simulados de Enem quando eu parava de ler o enunciado eu comecei a ler a pergunta primeiro eu quero ler a pergunta se a pergunta tinha a ver com o enunciado se a pergunta não dependesse do enunciado eu já ia calcular e respondia se a pergunta tinha a ver com o enunciado eu ia lá e iria o enunciado todo só quando eu comecei a usar essa técnica eu comecei a conseguir finalizar e gabaritar os simulados de física e matemática que são as minhas áreas então eu tenho que dividir isso contigo no Enem meu querido não saia lendo todos os enunciados de física leia a primeira pergunta algumas perguntas nitidamente não vão ter nada a ver com o enunciado ler o enunciado é uma perna de tempo nesse caso mate a questão e vai para a próxima leu a pergunta e viu que pô o que ele está falando, não entendi ai tu vai ter que ler o enunciado todo isso vai economizar muito tempo de Enem que é uma batalha de terminar o Enem vocês sabem disso né, uma maratona de leitura então a dica das exatas é essa não saia lendo todo o enunciado porque tem o enunciado que é para roubar o teu tempo não para te ensinar ou para te ajudar a resolver a questão por enquanto os enunciados foram indispensáveis nessas duas questões vamos para a próxima 71 já fizeram a 78? olha que questão bonita o gráfico está claro aí para vocês essa questão aqui vale a pena tu fazê-la com humildade meu filho, dá uma olhada o processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imagemiam eu nem sabia que existia esse verbo imagemiam determinadas faixas ou bandas do espectro da radiação eletromagnética REN radiação do espectro radiação eletromagnética baseia-se na interação desta radiação com objetos presentes sobre a superfície terrestre uma das formas de avaliar esta interação é por meio da quantidade sumiu né a questão peraí uma das formas de avaliar esta interação a relação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos a relação entre a reflectância pela madrugada a relação entre a reflectância de um dado objeto e o comprimento de onda da REN é conhecido como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto como mostrado na figura para objetos comuns na superfície terrestre porra se o cara não entende de física isso é grego o cara pode ler 15 vezes vai ficar babando azul então tu vê cara o cara tem que ter um puta do conhecimento de física para entender o que ele está dizendo meu querido é que para eu analisar uma imagem de satélite eu jogo luz uma luz diferente não só luz visível luzes também não visíveis tipo infravermelho contra violeta eu jogo luz nos objetos da terra e meço quanto refletiu dependendo de quanta luz foi refletida eu posso saber de que objeto de que tipo de material eu estou falando por exemplo eu vejo o preto e eu vejo o claro e eu sei que o preto absorve mais luz e o claro reflete mais luz lembra dessa? da garrafinha pretinha da garrafinha branquinha certo? é mais ou menos isso é o que ele falou em fisiquês né aí o cara fica todo nervoso já mas não vai ser difícil matar essa questão vamos continuar aliás, deixa eu dar uma olhada nesse gráfico eu percebo que a grama reflete bem a luz que tem comprimento de onda entre 05 e 06 reflete bem a luz que tem comprimento de onda de 08 a 09 o concreto o concreto reflete aproximadamente a mesma coisa todo tipo de luz o sol morenoso reflete mal os baixos comprimentos de onda e reflete melhor os comprimentos de onda maior tudo bem pra vocês? olhando o gráfico dá pra enxergar isso né? o comendo de onda está ali embaixo 04, 05, 06 em micrométro comendo de onda e a refletância é a porcentagem da luz que volta depois de bater no objeto de acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda em micrômetros como assim discriminar os alvos? o que que é discriminar? diferenciar então tu vê o cara tem que nojar de português tem que entender que o sujeito quer que tu diferencie diferenciar o que professor? diferenciar a grama do concreto do sol arenoso do asfalto e da água pra que eu possa diferenciar essas coisas tu concorda que a curva espectral ou gráfica não pode ter coincidências né? por exemplo será que eu posso usar de 0,4 a 0,5 micrômetros? por que que não? por que que não? por que que não? vai dar pra diferenciar o concreto do asfalto? sem problema vai dar pra diferenciar a grama do sol arenoso? não né? porque ali eles se encontram pessoal, vocês tem aí a postila né? vocês tem que olhar pro gráfico agora não tem que olhar pra mim olha pra porcaria do gráfico tu percebe que a curva da grama e a curva do sol arenoso se encontram de 0,4 a 0,5? então como é que eu vou discriminar onde é que é grama onde é que é sol arenoso? essa parte não dá de 0,5 a 0,6 tem alguma curva que se encontre? quem? pois é, então se eu usar esse com menion eu não vou saber onde é que é asfalto onde é que é sol arenoso eu não vou conseguir discriminar de 0,6 a 0,7 tem alguém que coincida? sim grama e sol arenoso serão indistinguíveis de 0,7 a 0,8 lá em cima né? grama e concreto se cruzam e de 0,8 a 0,9? não tem nada que coincida então se eu usar o comprimento de onda de 0,8 a 0,9 eu vou poder diferenciar grama de concreto de sol arenoso, de asfalto e não tem água como é que eu vou saber se é água? é porque não volta né? se não refletir nada é que é água então até a água tá pra diferenciar então é isso tem que ser de 0,8 a 0,9 pra gente poder discriminar os diferentes objetos tu vê cara o enunciado mais ferrou com a gente do que aquele começo do enunciado né? dá mais um nó na cabeça do cara do que ajuda se tu lê só a parte final talvez tu mate a questão mais rápido do que tentando entender o enunciado inicial cara dessa lista a única questão que eu fiquei meio chateado foi a 72 essa questão questão 72 ela pode ensinar o conceito físico errado pra galera essa aí é uma das mais perigosas vale a pena a gente fazer com carinho isso aí olha que questão bonitinha com o objetivo de se testar a eficiência de fórmulas de microondas planejou-se o aquecimento em 10 graus celsius de amostras de diferentes substâncias cada uma com determinada massa em 5 fórmulas de marcas distintas nesse teste cada forno operou a potência máxima o forno mais eficiente foi aquele que primeiro gente o que que tu acha que é eficiente? o que que é eficiência na nossa vida? mais rápido? vai fazer melhor em menos tempo vai fazer melhor em menos tempo quando a gente fala em eficiência na física nos vem na mente a ideia chamada rendimento rendimento na física geralmente a gente usa a letra grega ali eu gosto de que meus alunos entendam como lucro sobre investimento lucro sobre investimento deixa eu ver se tu entendeu na bolsa de valores em um mês tu conseguiu lucrar um milhão foi um rendimento bom ou ruim? um milhão de dólares em um mês na bolsa de valores foi um alto ou baixo rendimento? vocês não entenderam a colega entendeu ela respondeu depende de quanto tu investiu eu só falei o lucro tu já ficou todo feliz porque era um milhão de dólares aí tu achou que era muito está isso errado se o cara investiu 2 bilhões e lucrou só um milhão ele é uma mula foi um péssimo negócio se ele investiu 2 milhões e lucrou um milhão o cara é um gênio das finanças tu entende o que eu estou dizendo? não importa quanto dinheiro tu vai ganhar não importa quanto dinheiro tu vai ganhar para o dinheiro que tu vai investir por isso que se a tua família é milionária sobreviver no mundo de hoje ele tem burro até a poupança que é o investimento burro hoje no Brasil tu volta o dinheiro lá e que entope de dinheiro então tu vê que cruel o mercado financeiro né? agora fazer um bom investimento é conseguir um bom lucro com baixo investimento né? beleza então eu concordo com a tua ideia uma máquina eficiente é aquela que eu obtenho um grande lucro com baixo investimento um microondas eficiente é aquele que vai aquecer o meu copo d'água lá em um minutinho fazer a água ferver e vai gastar a menor energia elétrica possível né? mas essa questão acaba confundindo esse conceito por isso que eu não gostei do ponto de vista educacional esse itemzinho eu acho que os colegas do ENEM 2010 gobiaram mas vamos tentar resolver mesmo assim letra A o forno mais eficiente foi aquele que? forneceu a maior quantidade de energia as amostras fornecer a maior quantidade de energia é o investimento né? o lucro que eu espero é o aquecimento concorda comigo? então ter fornecido a maior quantidade de energia não está garantindo que vai aquecer do jeito que eu quero então suspeito só falou do investimento ali cedeu energia a amostra de maior massa em mais tempo peraí eram várias amostras umas de menos massa, outras de mais massa a amostra de mais massa vai ser mais difícil de aquecer mas vai ser mais difícil de aquecer em todos os fornos aquecer a amostra de maior massa em mais tempo mais tempo quer dizer que vai demorar mais para aquecer e eu queria que aquecesse com baixo investimento com pouco tempo então a letra B está fora letra C forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo olha ter fornecido uma certa quantidade de energia mostra que vai esquentar o negócio e se foi em bom tempo sugere que gastou menos energia elétrica ligado na tomada então faz um certo sentido mas eu vou deixar em stand by ainda assim como eu fiz na letra A letra D e letra E cedeu a energia a amostra de menor calor específico mais lentamente vocês sabem o que é calor específico? capacidade térmica capacidade térmica é a quantidade de calor que uma substância recebe dividido pela variação de temperatura que ela sofreu calor específico é capacidade térmica sobre massa essas duas fórmulas juntas é que forne o famoso quimacente que nós usamos na aula passada lembra? baixo calor específico é uma substância fácil de aquecer alto calor específico é uma substância mais fácil de aquecer dizer que a substância tinha baixo ou alto calor específico não me ajuda cedeu energia a amostra de menor calor específico mais lentamente ainda mais que demorou mais tempo né? isso não mostra eficiência do forno eu quero que ele aqueça e aqueça rápido forneceu a menor quantidade de energia as amostras em menos tempo na verdade todas as amostras para aquecerem a mesma aparicação de temperatura devem receber a mesma quantidade de calor então todas as amostras receberam a mesma quantidade de calor o importante é que seja em pouco tempo e ele falou que forneceu menos energia a letra A estava interessante mas falava só em fornecer mais energia agora a que falava em lucro e investimento é o item C né? falou que forneceu mais energia em menos tempo isso é que faz um pouco mais de sentido mas eu confesso a vocês que essa era a única questão dessa lista que eu achei do ponto de vista físico fraca e pode sugerir o aluno a uma ideia errada de eficiência eficiência é obter um grande lucro com baixo investimento a única questão é a minha boca cara pra valer a pena o nosso próximo encontro se ele existir tu tem que tentar essas questões antes de eu corrigir porque quando tu olha eu corrigindo parece que tudo é fácil e tu não pode se iludir então eu vou te pedir uma coisa façam as questões da 72 em diante pra que a próxima aula valha um pouco mais a pena muito obrigado pela passagem pela atenção e até a próxima falou galerinha